Meu Deus, Sônia! Fizemos o show inteiro aqui! Olha, fizeram o show todo, né? A gente, ó, ia tocar ainda mais uma, mas... Fala, coitada das meninas, imagina. Vamos lá pra sala. O programa de televisão tinha que ter um jogo com 27 erros, né? Vem cá, é. O que que ela tinha? Começou com o programa? Começou. Com o brinco, terminou sem uma pulseira, minhas bolinhas foram tudo... É mesmo, foi embora, foi que é canto. Me fala do show que vocês vão fazer. A gente já deu uma amostra pra vocês aí, viu, do que vai rolar no Tom Brasil, é isso? É, cerrar a semana da criança aí. Domingo agora, a partir das 16 horas, um show. É a primeira vez que a gente tá apresentando um show numa casa grande, como o Tom Brasil, e vai ser pista, assim... Vocês não tinham feito um show em casa noturna, né? Não, a gente já tinha feito no Credicard, em várias casas em Rio e em São Paulo. Mas é a primeira vez que a gente vai estar se apresentando no Tom Brasil, às 16 horas, um show pra poder fechar esse mês das crianças. Muito legal. Tá todo mundo convidado e você, principalmente, precisa ir no nosso show. O nosso show, né? Eu tenho vontade de ir, vendo tudo que eu assisti aqui agora, eu falei, tô lá, né? Na primeira fila. É disso, assim, que a gente queria falar também, porque, geralmente, as pessoas que conhecem... Vou tirar meu brinco, porque ele vai ficar caindo, eu sei. O mini-brinco da Pantina. É, a minha pulseira, ele serve como pulseira também. É mesmo. As pessoas que conhecem o nosso trabalho só pela TV, é uma coisa, porque ao vivo a gente tá com uma banda maravilhosa, com uma direção musical nova, que a gente lutou muito pra ter, que é do Beto Pacello, que é um excelente arranjador. Ele ajuda o Rick Bonagio a produzir o nosso CD também, os três CDs do Rouge. Então, todas as canções mais antigas, como Ragatanga, Brilha e La Luna, Vem Cair na Zoeira, estão rearranjadas. A gente fez um medley, viraram um drumming bass. Então, tá tudo com uma pegada bem nova. E as canções novas do terceiro CD também. Nossa, vocês passearam por todos os gêneros nesse CD, né? Tá bárbaro. Muito legal. Então, sim, tem várias baladas, algumas puxam um pouco mais pro folk, com influências do country. Outras tem o rock, um pouco mais hardcore, outro mais bluzeiro. A gente tá um pouquinho mais ligado às raízes da origem das canções, da música, nesse terceiro CD. É o nosso show, Dó. A gente é sempre gostando do balado. Foi a gente que dirigiu, bem dizer assim, todas as ideias foram nossas. E não é só um show, é uma história que amarra, assim, uma história de fuga e perseguição, onde nós somos as disseminadoras do vírus blá, blá, blá. E tem a participação do público, ou seja, a pessoa tem que ir lá pra ver. Muito legal. Pessoal que perdeu a nossa estreia, né? A gente fez a estreia já faz um tempo. Pessoal que perdeu vai estar podendo conferir, então, no Tom Brasil Nações Unidas. O show é domingo, às 14 horas. A galera vai poder conferir. É interessante falar que o preço tá super acessível, porque geralmente quando é casa grande, né? O preço é mais caro. E o preço não, dessa vez, tá super acessível. Quem tiver carteirinha de estudante, pagamento, tá super legal. E vai ter um parquinho de diversão pra criançada, que a Playland tá cedendo pra gente pra estar lá na entrada. Então, quem quiser ir, tá convidado pra ir no domingo, fechar esse mês das crianças com o Maranhão. Vamos falar em criança, né? Fala o que você ganhou de dia das crianças, você que tá com essa cara de mulher. Ai, nada! Eu falei pras meninas isso. Que até antes do rujo, eu ganhava o presente de dia das crianças. Depois, eu não ganhei mais, não. Olha aí, fãs, faça a bomba do presente de dia das crianças pra Aline. Ganhei alguma coisa pra ti? Ganhei, a minha mãe me deu um presente bacana, porque eu tenho lido bastante, estimamente. Ela me deu um livro que se chama Eu Estou Ok, Você Está Ok. Que é a relação do adulto com a criança interna. Porque a gente muitas vezes deixa de lado. Esquece que nós também temos uma criança dentro de nós. Verdade, verdade. Então, que bárbaro, belo presente. E você, Karen? Ganhei nada. Não ganhou nada? Ganhei nada. Ganhei nada. Fala uma coisa, você enrolou lá no Tom Cavalcante, não falou se desmanchou o namoro com o André ou não, o Brasil inteiro quer saber. Pois é, né? O pessoal tem ligado bastante lá na produtora pra poder saber. A gente tá passando por uma fase super nova, eu acho que isso é super normal em qualquer relacionamento, né? A gente teve aí passando um mês viajando direto, fazendo shows. A gente tava quase não se vendo, apesar de morar juntos. Aí a gente resolveu dar um tempinho, assim, falando, calma aí, vamos ver o que que é. O que que dá. Cada um ficar na sua, pra poder saber de verdade o que a gente quer. Porque é difícil, né? Relacionamento com pessoa pública, até mesmo com uma pessoa que não é pública. Imagino que deve ser mais difícil ainda, porque ela não deve entender. Essa carreira, esse agito todo, é complicado, né? Não deve entender muito, é muita agitação. Mas a gente tá dando um tempo. Legal, sabe que tem um provérbio que diz que é na separação que se conhece a profundidade do vínculo. Então é legal conferir, viu? E é bacana porque a gente tá dando esse tempo, a gente tava morando juntos, eu agora tô morando em outro apartamento, mas a gente continua super amigos, sabe? A gente continua se falando, ela não enrolou não, ela falou não. Continua a relação. Muito legal. E ele é show, show, show. É uma pessoa muito especial que eu tive prazer de conhecer. Você se viu ontem no nosso programa, ele imitando a lacraia. Imitando a lacraia? Ele imita a minha lacraia, o netinho de Paula também. O netinho também, ele imita. Maravilha. Ganhou presente, dia das crianças? Não, não ganhei não. Não? Não. O que você gostaria de ganhar, então? O que eu gostaria de ganhar? É, de dia das crianças. Ai, faz tanto tempo que eu não ganho presente de dia das crianças, eu não sei. Boa de sua criança. A Lini falou, a Fantini falou da criança interior. E aí? Ai, gente, não sei. Você não perguntou pra ninguém o que quem queria ganhar. Quem queria ganhar, elas ganharam. Não, só a Fantini que ganhou. Não sei, sei lá, o que que eu queria ganhar. Então fica por conta dos fãs mesmo, e que cara de criança que cada uma tem, e mandar um presente pras meninas da Banda Rouge. Pode levar lá no show do Tom Brasil, né? Pode, pode. Uma presente pra ganhar. Gente, olha, obrigada pela presença, visitar nossa casa nova aqui. É muito legal, vocês passam a maior energia positiva pra gente. Aliás, parabéns. E venham. Antes de começar, a gente veio aqui dar uma olhada no cenário. Tá lindo, né? Parabéns. Então, obra do Paulo Rolo, do Marcelo Alencar. Eu ia pedir umas dicas de decoração que tá lindo o cenário. Ah, fala com ele. Tá tudo show, hein? Fala com o Breno, com a Lena, com o Marcelo Alencar e o Paulo Rolo. Eles projetam uma coisa muito legal. Apartamento novo, aproveita, tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Um ótimo show. Vou estar lá pra ver vocês dessa vez, que eu nunca consegui ver em show. Tchau, Fandini. Beijo grande. Mais sorte ainda pra vocês. Parabéns e sucesso. Obrigada. Tchau. O que é que eu tô pisando do pé, coitadinha? Obrigada. Desculpa, viu? Tá bom. Tchau, gente. Tchau. E olha...